Olha só que árvore mais linda, gente, ó, mas olha que vendaval que tá aqui hoje em Caraguatatuba, galera. Tá um vento demais, forte demais, não sei se eu passo por aqui, tá muito vento, tá balançando demais, tá difícil de controlar esse drone aqui, tá difícil de estabilizar, eu acho que vou por baixo aqui, ó, acho que vou pela esquerda. Ah não, mas eu como sou teimoso, eu vou aqui por cima mesmo, galera, eu gosto, é de desafio, vamos passar pelo mais difícil aqui, ó. Vamos lá, vamos passar aqui devagarzinho, passar bem dessa árvore aqui, bem pertinho, passou, passou aqui, agora vamos ali entre os galhos dessa outra árvore aqui, galera, ó, vamos passando aqui, passando, passou. Sejam todos muito bem-vindos, galera, a mais um vídeo aqui no canal do Celinho Caraguá. Olá, adivinha onde que eu estou agora aqui, ó, estou filmando pra vocês aqui o Rio Santo Antônio, aqui que corta bem no meio da cidade. Olha como tá bem clarinha essa água, ó, tá bem rasinho, bem rasinho, tá bonito demais, ó, clarinha, limpinha. Vamos lá, vamos subir um pouquinho esse rio aqui pra vocês verem. Pra quem já conhece, sabe onde que é esse rio, ó, ele pega aqui, passa pelo, bem no meio da cidade, na verdade, né, ele corta a cidade, desce lá da serra, passa pelo Rio do Ouro, passa pelo bairro aqui, ó, do Caputera, pelo bairro Indaiá, Jardim Primavera e chega até a praia. Vamos lá, vamos subindo aqui nesse rio, vamos devagarzinho aqui, vamos lá acompanhando, tá muito vento hoje, tá difícil pra controlar. Opa, 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 nossa, mais um fio aqui, gente, quase que me dou mal de novo aqui. É a segunda vez que eu passo lambendo fio, gente, com o drone aqui, ó. Esse realmente também não tinha visto. Rapaz, olha que falta de atenção, gente, fica bem ligado com esses fios aqui, ó. Nem tô acreditando ali o fio, embaixo e em cima, ó, não tinha visto mesmo. E vocês repararam ali, ó, que passou entre o meio deles ali, porque são quatro fios parece ali, não é? Daqui a pouco a gente vai voltar pra gente dar uma olhadinha. Simbora, galera, vamos subir mais um pouquinho aqui pra cima. No rio, como tá bem rasinho, a gente consegue aqui, ó, observar a areia, o fundo aqui, ó, do rio Santo Antônio. Aí tem também uma parte até com mato, gente, ó, com a vegetação aqui no rio. Tá bem assoreado, hein, precisa tirar um pouquinho essa areia aqui do rio. Tá bem cheio de areia aqui, ó, bem rasinho. Aqui está a ponte que liga aqui o bairro Indaiá ao bairro Jardim Primavera. Essa ponte é que sai aqui bem próxima à delegacia de polícia civil aqui de Caraguai, e também próximo aqui ao CEM, e próximo também ao UPA, aqui da cidade de Caraguatatuba. Vamos lá, vamos dar uma viradinha aqui pra direita, e vocês vão já poder se localizar aqui, ó. Está ali o CEM, né, o CEM-Céu. Aqui um pouquinho mais a delegacia da polícia civil, e atrás ali o UPA, aqui do bairro Jardim Primavera. Agora viramos aqui sentido praia. Então agora à nossa esquerda, galera, está o bairro Jardim Primavera, né, e aqui à direita o bairro Indaiá. Vamos baixar um pouquinho mais aqui, vamos de novo ali voltar. Até agora não estou conformado com aquele fio, gente. Eu não tinha visto aquele fio com tanto vento que está aqui hoje. Eu não reparei aqui no monitor do meu celular aquele fio, e quase que dessa vez aqui eu perco o meu drone, hein. Se cai dentro desse rio, ainda bem que está rasinho e a gente tem que entrar lá dentro, pra tirar esse drone aqui. Vamos verificar aqui pra vocês verem, ó. Realmente, a parte de cima são quatro fios. Ó, são um, dois, três, quatro. E embaixo tem mais três, parece, é isso? Ó, são quatro em cima. Embaixo tem mais uns fios mais escurinhos, um pouquinho, não dá pra gente ver agora nesse ângulo aqui. Vamos lá, galera, vamos seguindo aqui, ó, mais à frente um pouquinho. Vamos lá, aqui a gente vai descer um pouquinho mais. Mas eu quero mostrar pra vocês aqui, gente, ó, também, aqui no bairro Indaiá, o Teatro Maricóvas. Quem já conhece o Teatro Maricóvas, ó, bonitão, hein. Tá ali, ó, Teatro Maricóvas, aqui no bairro Indaiá, em Caraguatatubo. Vamos chegar bem pertinho, pra eu te poder mostrar pra vocês aqui alguns detalhes desse teatro aqui, ó. Galera, lembrando pra vocês que não é inscrito, se inscreve em nosso canal, toda semana vídeo novo pra vocês aí. Se inscreva, deixa o teu joinha, deixa o teu like, compartilha o nosso vídeo. Isso fortalece bastante o nosso canal aqui. Bom, depois daquele fio ali que eu passei lambendo e quase que eu perdi o meu drone, deixa eu dar aqui uma verificadinha, pra vocês não tem nenhum fio novamente perto aqui, alguma árvore, alguma coisa, algum obstáculo que pode comprometer o nosso drone aqui, galera. Então vamos lá, gente, vamos baixar um pouquinho mais aqui, pra vocês poderem ver um pouquinho mais de perto. Aqui o Teatro Maricóvas, em Caraguatatuba. Vamos dar uma baixadinha mais aqui na nossa altitude, nosso drone. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui por perto, pra não ter nenhum perigo. Ó, estamos baixando aqui, bem pertinho, bem na frente aqui da entrada do Teatro Maricóvas. Aí a fachada dele, ó, muito bonita, hein? Por sinal, um teatro lindo demais. Deixa eu dar uma viradinha, deixa eu ver se não tem ninguém aqui embaixo, pessoal, que eu vou chegar um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais perto do solo aqui, pra gente poder olhar em detalhes melhor aqui o que tem nesse Teatro Maricóvas. Aqui, gente, nesse teatro ele funciona várias peças teatrais aí, vários stand-ups, tem também pessoal que treina balé, né, que se apresenta aí balé. Até um tempo atrás tinha umas crianças aí treinando aqui na frente da entrada, né, do teatro, bem perto da porta, e eles estavam aqui treinando balé. Ó, ali tem uma carinha, uma carinha de triste, e lá de lá uma carinha feliz, ó. Aqui no meio da praça tem um monumento, eu vou chegar bem pertinho de todos eles pra vocês poderem olhar os detalhes, como foram feitos esses monumentos aqui, ó. Tem uma pessoa segurando tipo um pássaro, né, é o símbolo da liberdade, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho ali. Ali, gente, ó, tem uma carinha já bem típica do teatro, é uma carinha de triste, né. Vamos chegar um pouquinho mais perto, pra nós podermos olhar aqui, ó, bem pertinho, pra vocês verem como foi feita essa peça aqui, ó, essa arte aqui, ó. Olha só que legal, é uma carinha de triste. Eu vou dar uma giradinha aqui pro outro lado dela, e vou tentar aproximar bem pertinho pra vocês verem como que isso aqui foi feito, qual material que foi usado, e de que forma que eles fizeram essa arte aqui, ó. Ficou muito legal, gente, ó. Vamos lá, vamos dar um giro aqui pelo outro lado dessa face, né, uma face triste, que já é um símbolo aí, é bem conhecido dos teatros, né, gente. Então vamos lá, vamos olhar aqui, ó, essa carinha de triste aqui no teatro. Olha lá o fundo do Teatro Mário Covas, muito bonito, por sinal. Lembrando, gente, ó, que tá muito vento aqui hoje em Caragol, o vento tá muito forte, está difícil pra manter o drone bem estabilizadinho. Mas vamos fazer o possível, chegar bem pertinho aqui, ó. Vou chegar um pouquinho também de zoom, aproximar ele aqui, pra vocês verem detalhes aqui como que é feita essa peça, essa arte, ó. Repara, gente, ó, é um material de metal. Não sei dizer que metal que é esse, é latão, não sei. Repara que são várias peças, ó, e é feito tudo à mão, no martelinho, né, gente, ó, reibitado, peça por peça, todo reibitadinho, ó, várias placas aqui, ó, de metal, não sei se é um latão, que peça que é essa. Se você sabe que peça que é essa, já conhece, gente, coloca aí nos comentários pra gente poder saber. Ó, então essa é a carinha de triste, né, aqui na frente do Teatro Mário Covas, que tem uma pracinha, ó, tem uns bancos ali. Do outro lado ele tem a carinha de feliz. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho, em detalhes aqui, ó, pra vocês poderem ver bem de pertinho, bem legal. Ó, tem uma galerinha treinando aqui em autoescola. Deixa eu ver quem tá dando aula aqui. É o Carlinho, gente, é o Carlinho, ó, o melhor instrutor aí dessa autoescola, a autoescola objetiva aqui de Caragó, ó. Depois o Carlinho, deixa um joinha, Carlinho, que filmei você aqui em nosso vídeo, ó. Bora lá, gente, vamos ver aqui agora a parte da carinha aqui, ó, feliz. Vamos ver esse lado de cá. Então, da mesma forma que a outra tá feita, ó, essa também é igual, ó, várias placas aqui, todas arrebitadas, né, feito à mão. Realmente uma arte muito legal. O cara que fez essa arte está de parabéns, muito bem feita, hein, gente. Show de bola. E ali no meio, gente, tem ali uma estátua, um monumento. Vamos lá pertinho dela, pra nós podermos ver em detalhes também aquele monumento que fica bem no meio da praça ali, ó. Representando ali uma pessoa, né, segurando tipo um pássaro, uma pomba, não sei qual pássaro que é, mas tá ali, ó. Vamos chegar bem pertinho, pra nós podermos observar em detalhes essa peça aqui, ó, essa arte. Provavelmente também foi a mesma pessoa que confeccionou as duas faces ali, né, gente. Face de triste e a face de feliz. Também dá pra ter feito esse monumento aqui, ó. Então, monumento, né, representando uma pessoa, segurando um passo. Vamos ver aqui na parte de baixo. Tá ali, gente, ó, Sonho de Liberdade. Ó, homenagem. Não consegui ler aqui certinho a parte de baixo. Mas é uma homenagem ali, falando Sonho de Liberdade. E aqui em cima tem um pássaro, ó, representando, acho que uma pomba, né. Tá meio descascado, né, pessoal. Meio descascado, precisa dar um tratinho nela ali, mas muito bonito, né. Uma representação bem legal. Ao fundo ali o Teatro Marcovas, né. Também ali pertinho da entrada tem um outro monumento ali que vamos ver se dá pra chegar bem pertinho pra vocês poderem ver melhorzinho ali, ó. Tá bem no cantinho, ao lado direito ali, ó, bem embaixo. Deixa eu ver se consigo chegar mais perto. Deixa eu só observar se não tem nenhuma pessoa aqui embaixo, gente, ó. Pra não ter perigo, né. Não tem nenhum problema. Ó, tá bem livre. Ninguém por perto aqui. Então eu vou deixar o drone um pouquinho mais baixo, né. Uma altitude mais próxima ao solo. E vamos tentar filmar pra vocês ali aquele outro monumento, ó. Aqui ao lado da entrada do Teatro Marcovas. A entrada principal ao lado direito. Se você vier aqui no Teatro Marcovas, em Caraguá, você vai poder ver esse monumento aqui bem de pertinho, ó. Deixa eu chegar um pouquinho mais baixo aqui. Um pouquinho mais perto. Vamos lá, vamos chegar um pouquinho mais próximo ali. Tá um vento muito forte aqui, pessoal. Aqui não tá muito por conta da parede aí do prédio, né. Ele acabou tampando um pouquinho o vento, mas tá ventando demais. Tá aqui, gente, é uma estátua. Essa estátua representa aí o ex, né, o falecido governador Marcovas. Na época foi feita essa estátua em homenagem a ele. Que dá também o nome ao teatro, né, gente. Teatro Marcovas aqui em Caraguá, Atatuba. Pessoal, mais uma vez, pedindo pra vocês, deixa aí o teu joinha, compartilha o nosso vídeo. Se inscreva em nosso canal, se você ainda não é inscrito, né. E aí, passa aí pros seus amigos, ó. Compartilha com eles esse vídeo que ficou bem legal, bem bacana. Teatro Marcovas aqui em Caraguá, Atatuba, no bairro Indaiá. Deixa eu fazer mais um giro pra vocês poderem ver a fachada. Aqui pra esquerda, ó. Teatro muito bacana. Eu já tive o privilégio de entrar aí dentro. A oportunidade. Teatro muito bonito também por dentro. Não sei se eu posso falar aqui no canal, mas... Tem uma faixa aí ao lado, que eu não vou mostrar ela, mas tem uma faixa mostrando aqui agora, dia 1º de setembro de 2022, haverá uma peça teatral e, gente, um stand-up de um artista aí bem conhecido, bem famoso. Não sei se eu posso falar, mas não acho que não tem problema nenhum. Vai ser aí o Matheus Ceará que vai estar se apresentando nesse teatro, gente. Dia 1º de setembro agora, às 21 horas. Aí, 1º de setembro de 2022. Então, gente, pra quem não conhece, está aí Caraguá, Atatuba, Teatro Marcovas, no bairro Indaiá. Onde acontece aí muitas peças aí de stand-up, apresentações, musicais. Olha como está ventando bastante, olha o coqueiro, gente, ó, como está balançando demais ali, ó. Então, está muito vento, bastante virado hoje aqui o tempo em Caraguá, né. Então, pra você que é daqui da cidade, já está vendo como o tempo está, ó. Agora são 2 horas da tarde, que eu estou gravando esse vídeo, né. E está aí pra vocês, gente, vou dar um giro aqui ao redor do Teatro Marcovas, ó. Muito bonito, por sinal, né. Também não deixa de ser um ponto turístico aqui na cidade de Caraguá, Atatuba. E também uma referência aqui no litoral norte do estado de São Paulo. Vamos dar um giro aqui por trás do teatro, gente, ó. Teatro Marcovas, aqui em Caraguá, né. Mais uma vez, lembrando aí, ó, dia 1º de setembro, às 21 horas. Vai estar apresentando aí nesse teatro o stand-up, Matheus Ceará. Alô, Matheus Ceará! Aí, ó, está aí pra vocês aí um vídeo, ó. Se você estiver assistindo, compartilha esse vídeo aí. Um grande abraço aí a todos os inscritos, né, que pedem aí pra gente gravar alguns lugares. Aos pouquinho nós vamos aí gravando pra vocês vários pontos aí da nossa cidade de Caraguá e também dos locais onde fazemos os nossos passeios. Aqui, gente, um giro de 360 graus. Filmando pra vocês aqui, Teatro Marcovas em Caraguá, Atatuba, gente. Ó, se você não conhece, vale a pena conhecer. Vale a pena aí assistir alguma peça teatral. Muito bacana, muito legal. Gente, vamos lá fazer mais uma rodadinha aqui, ó. Ali embaixo, novamente, o rio Santo Antônio. Tá bem clarinho, a maré é bem baixa, porém, o mar bem agitado. Muito vento aqui hoje. A previsão aí para, talvez, amanhã é chuva aqui no litoral norte, pelo menos em Caraguá, né? E tá aí pra vocês, então, mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se inscreva se você não é inscrito. Compartilha esse vídeo aí com os teus amigos, com os teus familiares. E aquele abraço, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.